O site Olhar Digital destaca ONU afirma que criptomoedas roubadas financiam mísseis da Coreia do Norte Confira essa história A Organização das Nações Unidas divulgou um relatório que afirma que os mísseis norte-coreanos são financiados por roubo de criptomoedas De acordo com os dados, milhões de dólares em criptomoedas roubados em ataques cibernéticos de Pyongyang bancam o programa da Coreia do Norte Foram cerca de 50 milhões de dólares em ativos digitais furtados em 2020 e 2021 Os investidores concluíram que essas criptomoedas são importante fonte de receita para o programa nuclear de mísseis balísticos do país mais fechado do mundo E você, o que pensa sobre isso? Até mísseis bancado com dinheiro de bitcoins e outras criptomoedas? Essa é a nova realidade